Bebê. Vamos lá. Ele tá com cadeado? Não, amiga, tá com cadeado. Por que vocês tão aprontando? Olha esse momento aí que a Pitel e a Fernanda descobriram a mala. O MC entrou no quarto e elas mentiram pra ele. Você botou um prédio anual, né? Eu não quero, mas tipo... No nome de Jesus. Tem muita coisa que eu queria saber. Olha só, hein? A Fernanda falou ali pra Pitel, não vamos falar com ninguém. Esse cadeado aqui tem um código. A gente tem que descobrir esse código, mas o melhor foi a cara do Bim. O que vocês tão fazendo aí? Essa mala aí tá escondida. Aí elas falaram, nada não, é coisa de mulher, é coisa de mulher. Não se mete, não. E ele saiu do quarto. O que é isso aqui dentro? Já tava aqui no quarto, só que ninguém se ligou porque achou que eram nossas malas. Andou. Tá, vamos pensar. Não tá aberto. Não, amiga, isso é cadeado de código. Não tem chave. Como é que eu vou saber o quê? Olha aí, as duas conseguiram abrir e pegaram a caixa que tava dentro da mala. Acharam ali e tá ali o bilhete, ó. Você conseguiu o poder do falso. Poder de coisa nenhuma, porque esse daí não vale nada, gente. Lembrando, não vale nada no BBB 24 ao vivo. Olha isso, o Pitel botando o cordão, gente, tadinha. Elas tiraram no Paroímpa. Foi no Paroímpa ali que a Fernanda e a Lady decidiram. Aí a Pitel ganhou o tal do Paroímpa. Foi lá toda orgulhosa, meteu-lhe o cordão no pescoço e ficou toda animada. Elas falaram, não, não vamos falar pra ninguém que quer isso não. Deixa quieto, deixa quieto. No dia que for abrir, não vai ter raio nenhum, porque isso daí foi uma trollagem do Boninho. Que, aliás, quase não deu certo no BBB Brasil ao vivo. Porque ninguém descobriu faz horas que a mala tá dentro do quarto gnomo. E agora foi que a Fernanda e a Pitel chegaram lá pra descobrir, né? A roupa. Bota uma camisa, alguma coisa. Mas eu acho que é pra perguntar. Vamos lá. Cara de rir, Pitel. Vocês estão aprontando. E olha aí o momento que o MC entrou de novo no quarto e começou a falar. Eu conheço o meu povo. Onde tem fogo, tem fumaça. Ele tá super desconfiado de que elas viram alguma coisa. E a Pitel falou que não vai mesmo contar pra ninguém. Vai entrar no confessionário e vai sair com o colar fingindo que foi entregue pra ela lá dentro do confessionário. Pra fazer o povo todo de besta.